Muito bem, então, tudo que era possível saber aqui sobre o agravo de instrumento em termos de conceito, cabimento e no que diz respeito à teoria da taxatividade mitigada do STJ e à impossibilidade das partes em negócio jurídico processual aumentarem, ampliarem ou retirarem hipóteses de agravo de instrumento, nós vamos agora estudar o ROL 2015, as hipóteses do ROL, e aí preste bastante atenção, porque isso não é comum de ser ministrado, muitas vezes os professores dizem assim, vai caber agravo de instrumento lá nas hipóteses de 2015 e deixo as hipóteses com vocês, aqui não, aqui a gente vai estudar inciso por inciso e o que diz doutrina e jurisprudência sobre cada uma dessas hipóteses do ROL 2015. Então, vamos lá. Tudo sobre agravo de instrumento para concursos da Fazenda Pública. Aula 2, hipótese do artigo 1015. A gente vai estudar o artigo 1015 de forma pormenorizada. Então, ó, o 1015 diz assim, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem. Primeiro ponto que você precisa ter muita atenção. Versar não é a mesma coisa que decidir. Basta com que a decisão, basta com que a decisão interlocutória toque no assunto. Ela não precisa decidir sobre o assunto. Não sei se vocês nunca perceberam isso. Óbvio que ela tem que ter conteúdo decisório. Óbvio que ela tem que ter conteúdo decisório. Mas o conteúdo decisório não precisa ser necessariamente o tópico específico que você vai agravar. Basta com que a decisão verse sobre as hipóteses do ROL, tá? Versar é diferente de decidir. Ou seja, ainda que os assuntos do ROL não sejam o objeto principal da decisão, mas se eles estão versados na decisão, cabe agravo de instrumento. Muito bem. Inciso 1. Tutelas provisórias. Bom, quem já assistiu o curso comigo de tutela provisória, sabe que tutela provisória é gênero, né? Nós temos dentro do gênero tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência, tutela provisória antecipada, tutela provisória incidente, tutela provisória satisfativa, tutela provisória cautelar. Tudo que for tutela provisória vai caber agravo de instrumento, porque aqui ele tá tratando do gênero e não das espécies, né? Então, nesse caso, nós temos esse é o inciso 1 e em concurso público é o inciso que mais cai nos concursos da advocacia pública. Decisões que deferem, indeferem, modificam tutela, são plenamente agraváveis e qualquer tutela. Basta com que vesse sobre a tutela. Existem perguntas dentro de cada inciso que são importantes. Uma pergunta interessante sobre tutela provisória é essa aqui, ó. Decisões sobre cumprimento da tutela são agraváveis? Olha o que o STJ disse. O conceito de decisão interlocutória que vessa sobre tutela provisória abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e também as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela. A adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetiva da tutela provisória e ainda a necessidade ou dispensa de garantias para concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. Uma pergunta importante sobre tutela provisória é a decisão que vesse sobre cumprimento de tutela dentro da tutela, ela é agravável? Porque, por exemplo, uma coisa é a decisão que defere a tutela. Por exemplo, o juiz deferiu a tutela provisória para que a União entregue um medicamento. Aí, beleza, essa decisão é agravável, tudo bem. Mas dentro do cumprimento da tutela, iniciou-se o cumprimento. O juiz percebe, nesse caso, que a decisão de entregar o medicamento, ela não está surtindo efeito. Aí, o juiz, nesse caso, no cumprimento, ele diz que a União agora entregue dinheiro. Não é uma decisão sobre tutela provisória propriamente, porque a tutela já foi deferida, que é o acesso do autor ao medicamento. O juiz está mudando, no curso do cumprimento da tutela, a forma do cumprimento. Essa decisão do juiz que retira a necessidade da entrega do medicamento para a entrega do dinheiro referente ao medicamento é agravável, sim, ela é agravável. Então, todas as decisões sobre cumprimento de tutela são igualmente agraváveis, igual a decisão que deferiu a tutela. Então, toda decisão que o juiz tomar no curso do cumprimento da tutela, elas podem ser agravadas com base no mesmo fundamento, 1015, inciso 1, ou seja, o fundamento do agravo da tutela provisória em si. Guarde isso aqui, porque é importante nesse inciso 1.